Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um Se Liga na Dica. No Se Liga na Dica de hoje eu vou falar sobre um manejo preventivo a machiste, que é a infecção da glândula mamária das vacas, uma das doenças que são bem importantes para a bovinocultura leiteira. Após a ordenha, o ideal é que as vacas fiquem de pé, que elas não deitem logo após a ordenha. E uma dica é, ofereça alimento para as vacas após a ordenha. Então, o volumoso durante a ordenha geralmente se oferece um concentrado, né? E após a ordenha, ofereça o volumoso para as vacas no coxo, para que elas se mantenham de pé pelo menos 30 minutos, para que o esfíncter do peito, né? Lá, o canalzinho que desce o leite no peito da vaca, seja fechado. Dessa forma, evita que elas deitem e que tenham contato com o solo, que tem bactérias, e essas bactérias adentrem o canal do peito e causam as infecções de machiste. Dica boa é dica compartilhada. Compartilhe aí nosso vídeo. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve em nosso canal. Deixa aí o seu joinha, o seu curtir aí. E até a próxima! E até a próxima!